Um grupo de países da União Europeia está a trabalhar na criação de um imposto europeu sobre as transações financeiras. Uma primeira versão pode surgir em maio. Quais são as implicações? A taxa sobre as transações financeiras cobriria operações com ações e derivados em mercados de câmbio. Seria muito baixa, um décimo ou um centésimo de 1% por transação. O objetivo é desencorajar certos tipos de transações especulativas que têm o potencial de destabilizar os mercados e que servem principalmente os especuladores. Quanto aos que precisam de fazer estas operações para esse, estas pequenas taxas não são significativas. Em relação ao uso da referida taxa, os objetivos têm variado ao longo do tempo. No início era para financiar a ajuda ao desenvolvimento, agora podia ser usado para financiar os orçamentos de Estado. Seria melhor, no entanto, utilizar este imposto para reforçar o sistema financeiro. Muitas infraestruturas financeiras, muitos bancos são ainda frágeis, são financiados pelos governos, ou seja, pelos contribuintes, são subsidiados pelos contribuintes. O sistema financeiro não suporta o custo de reduzir o risco sistémico e, por conseguinte, a utilização desta taxa para reforçar infraestruturas financeiras seria a forma mais útil. E estas taxas sobre as transações financeiras têm já sido experimentadas em diferentes países, como Inglaterra, o Brasil ou ainda Itália. No geral, podemos dizer que as taxas cumprem o objetivo, pelo menos nos mercados nacionais. Nos internacionais ainda não foram realmente testadas, porque o risco de eventual deslocalização de empresas foi considerado muito importante até agora. Se pretende colocar uma questão, pode fazê-lo nas nossas páginas, nas redes sociais.